Com 68, 68% dos votos, o vencedor do Big Brother Brasil é o Cleber Vambor. Que com 65, 65, 65% dos votos, o Big Brother Brasil 2 tem como vencedor o Rodrigo. Anunciar que pela diferença mínima percentual, com 51% dos votos, domine você é o vencedor. O público decidiu, com 69% dos votos, o Big Brother Brasil 4 foi conquistado por Gessilda Silva do Santos, a CIDA! E quem venceu, com 55% dos votos, foi Jean Wyllys! A vencedora do Big Brother Brasil 6 é a Má, Má, é a Má, Má, é a Boa Mara! Pois com 91% dos 26 milhões de votos, o milhão é, diga-se de passagem, muito merecidamente do alemão. Porque foram 75 milhões e 637 mil votos, e desses 50,15 décimos, deram a vitória a Rafinha Carvalho. Bom, como aqui não é perdeu, perdeu, aqui é ganhou, venceu, esse é o Big Brother Brasil, e o seu nono campeão vem pra cá agora, como diz a garotada, vem quebrar tudo, Max! Má, Má, Tup, estava escrito, o Big Brother Brasil 10 é seu, Marcelo Geragos. Eu vou usar a frase para anunciar para quem vai o Big Brother Brasil Onze. A ela, a única Maria do mundo. Parabéns. Tudo o que você podia fazer era fazer o que devia fazer. Você fez o que tinha que ser feito e fez direito. Campeão, Fael! Ah, que ganhou pelo que disse. Não. Foi o jeito que você falou, doutora. Você está brincando aqui? Meu Deus do céu! Se você soubesse o que fazer... É, ganhou! Eu acho que eu vou inovar hoje na maneira de anunciar a vencedora. Vou cantar uma música em que a campeã há de se reconhecer. Parabéns pra você, nossa data querida. Você, por exemplo, nem era obrigada a nada, mas veio, viu e ganhou tudo. A campeã do BBB 16 é você, Munique. Entre a lucidez e o coração, o público do Big Brother Brasil escolheu o coração. Emily, você é a campeã do Big Brother Brasil 17. Parabéns. 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 Foi extremamente difícil. O BBB 18 é seu. Gleice! Parabéns, nossa fada! A gente conversa, a gente muda. Vence o BBB19 hoje. A pessoa que teve a audácia de ser imperfeita. A pessoa que na frente de todo mundo teve a ousadia de ser real em 2019. Parabéns, Paula, você é a vencedora do BBB.